Como desenhar nariz? Mas antes me segue e deixa seu like. Esse é o método mais fácil, fazendo essas três bolinhas. Depois contornando a parte de baixo, reforçando as sombras. Depois faço um degradê para a parte interna, dando assim profundidade e perspectiva no nosso desenho. Nessa etapa já dá para ver como vai ficar. Fazendo dessa forma não tem erro, basta ir treinando. E aí o que acharam? Deixe um comentário dizendo se é fácil ou difícil. Tchau, tchau.